Bom, estávamos eu e o Jorge Vargas tomando um café gostoso lá no estúdio do Micael, em São Paulo e ele foi me contando enquanto isso a história dele, como ele conheceu o Neil Young, como ele ouviu o Crazy Horse como isso influenciou o trabalho musical dele enquanto ele ia me falando, uma hora eu falei, poxa Jorge, porque que você é um bom contador de história você podia incluir isso no seu show e falei, contador não, você é um bom cantador de histórias ele gostou da ideia e resolveu colocar esse título aí no show e no disco dele que está excelente por sinal ah, e aquele abraço pra vocês aí do sul e pra vocês, Jorgeão aquele abraço, hein? Tchau